Vamos voltar novamente lá para o centro de Três Lagos, onde está o Alfredo Neto, porque agora nós estamos falando de motoristas que desrespeitam a legislação, né? Mas não é só homens não, uma mulher também foi presa aí, depois que foi flagrada, né? Dirigindo, fala bebendo, dirige não, ela estava bêbada, alcoolizada. E ela quase bateu no carro da polícia. Meu Deus! Meu Deus, Alfredo Neto, conta para nós isso aí, por favor. É, Israel, os policiais militares escaparam de ter a viatura danificada por essa mulher que durante correr ali pela avenida Filinto Miller acabou se deparando com a viatura da polícia militar, freou bruscamente, cantou os pneus, os policiais acabaram assustando com a situação e deram ordem de parada para a mulher que prontamente respeitou a ordem dos policiais e parou. Mas na hora de descer do carro, segundo os policiais, deu aquela desequilibrada, segurou no veículo e confessou que teria ingerido bebidas alcoólicas. A mesma recebeu voz de prisão. Foi feita ali a tentativa do teste de bafômetro, só que a mulher não conseguiu realizar o teste devido ao nível de embriaguez. O carro foi levado para o pátio do Detran, a mulher autuada em flagrante e, por incrível que pareça, essa teria sido a segunda vez que a mulher teria sido presa pela mesma infração de trânsito, já que em 2019 ela teria cometido o mesmo crime, sido presa por conduzir o veículo automotor embriagada. Após ser feito ali, a prisão dela foi arbitrada a fiança para que a mesma pudesse responder a liberdade assim que fosse efetuado o pagamento e, é claro, arbitrada também as multas de trânsito para que ela pensasse um pouquinho mais sobre as causas e também as consequências em dirigir embriagado. Infelizmente, tivemos um final de semana bastante movimentado nesse setor, já que os policiais tiveram bastante ocorrências nesse setor de embriaguez ao volante e também infrações de trânsito de Israel.